O Terno em Vivos Todo, com fé envolvador, vestido de justiça, com arma do Senhor. Sentido da verdade, podemos pelejar, causado do Evangelho, iremos triunfar. De Deus na armadura, devemos tomar, para na peleja, podemos triunfar. Na fé o escudo tempo, podemos batalhar. Avante, valorosos, e sem desanimar. Probateremos firme, ao ser de alma do Senhor. E tudo venceremos, em nome do Senhor. E Deus na armadura, devemos tomar. Para na peleja, podemos triunfar. Proveza nos faremos, por Cristo Redentor. Amante, cantaremos, em nome do Senhor. Mostramos as virtudes do nosso grande Rei. Nós somos seus servidos, nós somos o Senhor. De Deus a armadura, devemos tomar, para na peleja podermos triunfar. Deixe o teu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos e deixe seu comentário. Deus abençoe, paz, Deus!